O Egípcio gosta do jogo, e lá vem o time Al-Ali, outra vez, e se fecha o Corinthians, se fecha, espera um contra-ataque, a saída perigosa, na rede pelo lado de fora. Casa grande, tá na hora do Corinthians dar uma virada no jogo, tá aceitando passivamente o domínio por parte do Al-Ali. Já começa com momentos de perigo, olha o Cassão muito bem, o Cassio fechou o ângulo, mas o toque foi perigoso, esse Fatih que é lateral e sobe bem, pegou na rede.